Em plena sexta-feira Linda, eu te vi, você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazê-lo Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda, eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Se eu te pegar você vai me esquecer Ah, se eu te pegar você vai ver Uhul! 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 Uhul!